Sexta-feira, duas da manhã, a criança acorda chorando de dor de ouvido. É uma situação que é desesperadora pra criança, é desesperadora pros pais, e aí, o que eu posso fazer? E aí você vai procurar alguma ajuda na internet, caiu no meu vídeo. Bom, primeira coisa, mantenha calma, tá? A dor de ouvido, ela significa que tá tendo uma distensão da membrana timplânica, tá? E isso realmente dói bastante. Então, você vai precisar fazer alguma coisa rápido, né, pra melhorar essa dor. O rápido, por exemplo, você dá um medicamento, tá? Dá uma adipirona, um paracetamol, medicamentos que você já tá acostumado, que seu filho já tomou, né? Você vai dar esse medicamento, e ele tem um tempo pra fazer efeito, até ser absorvido pelo estômago, cair na circulação, demora, tá? Demora um pouquinho aí, uns minutinhos, que as duas da manhã parecem uma eternidade, tá? Então, o que você pode fazer enquanto o medicamento não faz efeito? Fazer uma compressa quente, certo? Não pinga nada no ouvido. A gente não recomenda usar nenhum medicamento tópico, nem... Não tem nada caseiro que a gente possa pingar no ouvido antes de examinar, tá? Mas a gente pode, sim, aliviar a dor com uma compressinha quente, que pode ser uma bolsa de água quente, ou você pode pegar um ferro e passar uma toalha, uma fronha, tá? Eu gosto desse método de passar uma toalha, uma fronha, porque você nunca vai esquitar muito, né? Nunca vai ficar a ponto de ter um risco de ter uma queimadura, tá? Com uma bolsa de água quente, eventualmente, você tem que tomar esse cuidado, tá? Então, eu tenho uma bolsinha de água quente em casa, você pode enrolar a bolsa na toalha pra colocar. Mas isso, primeiro dá o medicamento pra ir fazendo efeito, e aí você coloca a compressa e vai tentando acalmar um pouco a criança, porque realmente a dor é muito incômoda, tá? E é muito desesperador. Então, eu espero que esse vídeo possa ajudar aí alguém que estiver passando por um aperto desses.